O Salmo 59 é outra série de lamentos e petições pessoais, por meio das quais o salmista clama a Deus para defendê-lo de seus inimigos que o confrontam. Então, podemos ver o salmista reconhecer Deus como sua única defesa em meio às ameaças da vida. Saúl enviou um grupo de sua guarda para cercar a casa de Davi, a fim de machucá-lo e matá-lo. Não fazia muito tempo que Davi havia escapado por pouco da lança de Saúl. Essas primeiras explosões de furor maligno de Saúl não podiam deixar de perturbar Davi. É incutir nele medo e tristeza. Apesar disso, ele conservou sua comunhão com Deus e sua atitude de ânimo de tal modo que clamou a Deus em seu pior momento, no meio da aflição. São palavras do salmista as seguintes. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Compreendemos que as expressões pessoais do salmista, como livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, revelam o relacionamento próximo e de confiança que ele tinha com o Deus do universo. Esta deveria ser a verdadeira relação entre o ser humano, fraco e pecador, diante de um Deus poderoso e santo. Quando o ser humano reconhece esse tipo de relacionamento, se produz uma verdadeira adoração e dependência do Pai. O salmista apela à soberania de Deus, ao anoitecer, ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Mas tu, Senhor, vás rir deles, zombarás de todas as nações. Não os mates, dispersa-os pelo teu poder e abate-os. A súplica termina afirmando sua segurança pessoal. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido autorrefúgio. Porque Deus é meu autorrefúgio. É o Deus da minha misericórdia. Davi nivela o poder de Deus com a sua misericórdia. O poder sem a misericórdia apenas infunde medo. A misericórdia sem poder é um sentimento incapaz de prestar ajuda eficaz. Mas o poder, com a compaixão pela qual Deus quer nos ajudar, serão justamente objetos de louvor eterno por todos os santos. Levemos em conta durante nossa vida que na adversidade, pela fé, podemos ter segurança em um Deus Todo-Poderoso. Quem virá em nosso socorro? Ele. Seu poder é digno de louvor em meio a um mundo de caos e sem esperança. Ele manterá você a salvo, longe de seus inimigos. Tenha essa certeza, amigo. E vá para as lutas do dia a dia com plena confiança no Pai, que cuida de você. Amém.